Então, pessoal, já estamos aqui preparando aí a chegada para vocês, hein? Já está montando aqui, a galera está preparando o café ali, daqui a pouco geral aqui, hein? Valeu, valeu! Fala, gente! Beleza igual a bike! Pedaleiros! São Pedro! Tem que fazer uma forcinha para tomar um café, senão não tem graça. Vários amigos aqui da nossa região de Araroma se uniram para poder fazer com os grupos de pedal essa brincadeira que ficou coisa séria, que é o pedal solidário. Se você estiver aí assistindo, vem com a gente, dá tempo! Vamos embora! Alô, galera! Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Ferreira. E se você, assim como nós, é um apaixonado pela bike ou está chegando agora, seja muito bem-vindo em nosso canal. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como ser um ciclista solidário e ajudar o próximo. Então, pessoal, hoje é 21 de abril de 2023, iniciando aqui o primeiro pedal solidário de Araroma. Iniciando aqui do alto com essas imagens lindas de drone, cedidas aí pelo nosso amigo e parceiro, Rony Frois, do Hot Pedal, grupo aqui de Araroma. Essa galera toda que está presente neste pedal é a nossa equipe do bem. Todos que estão aqui vieram se divertir e ajudar o próximo. Afinal, esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo desse evento. Gostaria de agradecer a todos os apoiadores, lojistas e também os não lojistas que fizeram doações em dinheiro. Foi de extrema importância para darmos o pontapé inicial na organização desse evento. Esse projeto iniciou em São Pedro da Aldeia e está crescendo a cada dia. Já foi realizado em São Pedro da Aldeia, em Iguaba Grande, em Cabo Frio, Silva Jardim e agora em Araroma. Fico muito feliz de ter sido escalado para organizar juntamente com todos os colaboradores que não mediram esforços para ajudar. O mérito do sucesso desse evento é de todos. Cada um teve a sua importância. Muito obrigado. O nosso objetivo maior foi alcançado. Arrecadamos bastante alimentos. Ainda não tenho números, mas assim que tiver, estarei passando para vocês. Desde o início, já tínhamos aí duas instituições que a gente vai ajudar. Que nós já ajudamos e as duas fazem aí um trabalho excepcional. Tanto na organização, tanto no respeito com o próximo, na seriedade e no resultado. São nossos parceiros e juntos formamos aí essa equipe do bem. Essas duas instituições que serão abençoadas com as cestas que você doou é a Paróquia de São Vicente e a Divina Cruz. Agradecer aqui a M2R e a Bike Atom por acreditar no Pedal das Nove e a brilhantar com sua estrutura o nosso evento. Obrigado ao PC Damiani por aceitar o nosso convite e participar do começo ao fim, animando, como sempre, nos presenteou com seu trabalho maravilhoso. O melhor locutor de ciclismo da região dos lagos. Muito obrigado. Agradecer também o espaço cedido para o Café da Manhã, o sítio do Recanto dos Macedos, do nosso amigo Daniel. Agradecer também a toda a galera que fez aí o carro de apoio para o nosso evento. Muito obrigado. Fala, Moisés! Isso aí, galera! Robertinho! Fala, gente! Beleza, igual a bike! Pedaleiros! São Pedro! Isso aí! Show! Show! Isso aí, galera! Isso aí, Adriana! Fala, Marcelão! Valeu aí, galera! Obrigado pela presença! Fala, Gilberto! Fala, André! Tudo bom? Quer se perder, pode dar mais, né? Pode, Bertão! Isso aí! Vamos embora, vamos embora! Valeu! Só vai ter um morrinho! Só vai ter um morrinho! Vamos que vamos! Galera do apoio aí, o Renatinha, Superbike! Valeu, meu camarada! Obrigado! Arrô! Show! Show! Tá, esse é sujo, Gilberto! A minha tá lá! A minha é essa aí! Meu amigo Luiz! Aí! Fala, Luiz! Olá, tur! Tem que fazer uma forcinha pra tomar um café Senão não tem graça Primeiro pedal solidário Aqui de Araruama Vamos lá, vamos lá Primeiro morrinho do trajeto aqui Galera subindo bem Só vai ter esse morrinho, gente Vamos embora Rony, Rony Rote pedal Gabriel Isso aí, pessoal Isso aí Grande Paulo P9 Isso aí Marcão Isso aí, galera Sejam bem-vindos Fala, Cezão Para na moto, eliminou um cafezinho, Cezão É, na moto aí E Cezão, pra trazer um café Vou tomar um café dele ali agora Isso aí, galera Quem quiser tomar um cafezinho na moto ali Vou parar na moto Já é, já é Laurinha Vamos vencer Vamos vencer Isso aí Vamos vencer esse morrinho aí Galera já ajudando aí Isso aí, vascaíno Vamos embora Isso aí, um desafio A galera que não está Pra quem não pratica aí O ciclismo constante Acaba sofrendo um pouquinho Um morrinho desse aqui Não é muito íngreme Não é muito longo Mas Acaba sofrendo Então, pessoal Esse morrinho aqui Teve um Posicionamentozinho É só esse pedacinho aqui Depois é tranquilo Aqui a gente está próximo aí Próximo aí As fazendas Não, teve gente que comprou terreno ali na frente Ali, tá Na subida? É, comprou Faz parte Delícia Vamos embora Aqui é a entrada da fazenda, galera Tem uma porteirinha ali na frente Oi? É, eu vi aí Faz parte, faz parte Vamos lá, galera Obrigado aí a todo mundo Almin tá aqui, gente Almin Bike Lagos Ali, rapazão Valeu, Almin Guerreiro Arthur tá aí, não vi não Arthur tá mentira Saíram do sofá Agora é só prestar atenção Pro boi E escolher um só, hein Eles gostam da galera Que tá de vermelho Cuidado Alô, Varginha Atenção aí, hein, cara Pode ser escolher ele vermelho aí, ó Tá vendo Bora conhecer? Bora Ô, meu pai Ela com a capa do Batman aí Já vai Fala, bebê Eee Até que fim, jogador Não, essa camisa no filme Jogou pro alto Só tem essa cara, barba Aí, Miltinho também Só tem essa Preta, filha Mãe Grita aí, Preta Acharam ele, ó Aí, Uga Fala Tô sonho, hein, Elisinho Voltar já top Então, pessoal Nesse momento aí Usando as imagens aí Do drone do meu amigo Rony Mostrando aí a chegada No sítio Onde será realizado O café da manhã Cada um que passar aí Pega um númerozinho, tá A gente saber quantas pessoas deram Pra vocês que não falem O sorteio, valeu? O primeiro é que não sabe O primeiro tá só pela mentira Aqui é um mundo bom, né Só para que vinha Aqui é tranquilo Aqui é tudo da manhã A organização não participa de sorteio, não Vou logo me sabe Poxa Eu tô querendo ganhar um brinde Boa noite Boa noite Não para de chegar a gente de bicicleta, não 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 Espero que não Será que esse número aqui é da sorte? Eu não me sortei, vai Eu não me sortei Isso aí, isso aí Certo Eu tenho ainda revisão E tenho também revisão Vamos lá, numeral 65 64 19 65 64 19 Vamos fazer a figurinha? Aê, aê Você tá daqui o tempo todo, né Foi só você sair, cara Guardou a bolsa chique Cerveja dentro 64 É o quê? É esse aqui? Aqui, ó Ganhou uma bolsinha De cerveja Vamos lá, galera Vamos lá Vem mais, hein 65 64 33 Vem mais, vem Vamos Ó o Pêba dos Pêbas Pêbão Revisão básica Acredite Acredite Só temos essas caretas Olha a Cida na fila do banheiro Com o pastor Só tem essa cara Filma um homem mais bonito Filma um homem mais bonito no pedal Toda hora Quebrador Quebrador Olha lá, olha lá, olha lá Aí Valeu, rapaz Tá sem capacete? Tá sem capacete Dá pra ver Então, pessoal Vou botar pra vocês Algumas gravações aí Que ficaram legais Que a gente não postou no vídeo Valeu? Acompanha aí Calma aí que é vídeo Calma aí, gente Começa Ah Foi Gostei sorrindo Dá tchau, gente Vou encerrar o nosso vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Desse conteúdo Compartilha Dá um like Vamos que vamos Até o próximo